A Nailson Produções Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó A Nailson Produções Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou um se ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Tudo que adianta agir a pista barra Todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Querendo fazer de novo tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, minha verdade é meu Meu amor e minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você Quando a saudade afastar, eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração, minha verdade é meu Meu amor e minha paixão, eu sou todo teu Eu vou lutando os sonhos, eu tô no amor de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Ana e o som, pronto só isso De Paragominas para o Pará Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, só assim, só assim Volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra viver, eu quero Se for pra viver, eu bebi Só assim, vou tu a sorrir Se for pra viver, eu bebi Se for pra viver, eu bebi Só assim, vou tu a sorrir Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Só assim, volto a sorrir Onde anda, meu amor? Diga, por favor O que está fazendo agora? Ei, Dudu Será que nunca me amou? Também se lembrou Está sozinha agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas faz e não passa Volta, meu amor Enquanto é da nossa queima Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Volta, meu amor Se não tem você, meu desejo A saudade, a solidão A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas faz e não passam As horas faz e não passam Volta, meu amor Volta, meu amor Enquanto é da nossa queima Volta, meu amor Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem a dança com seus beijos Volta, meu amor Vem a dança com seus beijos Volta, meu amor Se não tem você, meu desejo Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério Eu vou sair sendo hoje no trabalho Me preparar para não te te encontrar Em 24 horas que a gente se deu Pra mim já faz muito tempo Releve o amor Que a paixão é ver Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Tenho tanto tempo Ana Ilson Produções Lista em seus braços E poder te amar Cada segundo eu vou lutar Eu não vou deixar Que na data vai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério É sério É sério É sério Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo para te convencer O que sinto por você é sério É sério É sério É sério Paragominas Para o Pará Ana Ilson Produções Eu sou tudo de cada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz O mais ninguém E quando eu fico só Sem um beijador Eu soube se ela não vem Eu fico preocupado Eu devo só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Porque a minha antagia Pesta barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor E quando estou me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xadó Ana Ilson Produções Nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz o mais ninguém E quando eu fico só Sem um beijador Eu soube se ela não vem Eu fico preocupado Eu devo só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Tudo que a minha energia fica barra todo dia Minha felicidade é ela, ela é o meu amor Me conquistou, me convidou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xadó Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de prova As noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra me te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará A lua com certeza está de prova As noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer A lua, a lua com certeza está de prova As noites em torno que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Sem ficar difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra me te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando te perdi A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar A lua, a lua, diz pra ela Ana Ilson Produções De Paragominas para o Pará Louco, louco, louco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe E mulher a gente traça Louco, louco, louco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Sobe ali na gente Começa tudo de novo Era tudo que eu queria Já chegou a sexta-feira Eu vou cair na folia Fim de semana tá aí Eu vou começando agora Tô saindo pra rua agora Só volto e sigo no avião Eu disse louco, louco, louco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe E mulher a gente traça Louco, louco, louco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Sobe o canje é difícil Eu disse louco, louco, louco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe E mulher a gente traça Louco, louco, louco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Sobe aqui na gente Começa tudo de novo Ei, Daniela Tito Pioí É horrível Samba aí, vai Tchic-tá, tchic-tá Tum, tum, tchau Eu disse louco, louco, louco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe O Robertão a gente traça Louco, louco, louco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Sobe o canje é difícil Começa tudo de novo Era tudo que eu queria Já chegou a sexta-feira Agora é só alegria Fim de semana tá aí E eu vou cair na zoeira Tô saindo agora Só volto segunda-feira Eu disse louco, louco, louco Por mulher e por cachaça Cachaça a gente bebe E mulher e a gente traça Louco, louco, louco Cachaça derruba o homem Mulher também derruba Eu disse louco, 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 louco Mulher e a gente traça Mulher e a gente traça E depois da gente... Eu disse louco, louco, louco Cachaça derruba o homem E o meu patrão aí Só chega de madrugada Vai, boração! Tchau, tchau! Oração que espero te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo que está o teu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu que eu iria estar A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o teu luar Só pra mim como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Pra gente feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer vai te conquistar Está o que mais quer é te dar um beijo Se o seu corpo acarreceu Você vem saber que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o teu luar Só pra mim como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Tá infeliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Pensei em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer vai te conquistar Estará o que mais quer é te dar um beijo Quero ouvir a galera cantando E seu corpo acariciar Você vem saber que eu te desejo Boa noite São Luís O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar Obrigada Jesus Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção E sabe o que aconteceu? O vento sobra forte A tempestade A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurece As ondas se enfurecem O vento sobraTO E o vento sobra E o vento sobra A tempestade O vento sobra E o vento sobra